Considera por aprovado e solicita sua subscrição. Nesta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência retira de pauta o projeto de lei 2150, por falta de pressupostos regimentais. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Os deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Duarte Bechir e Gustavo Santana. Como o desdobramento da audiência pública de ontem. Você sumiu? Onde você estava? Entrou. Primeiro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais. Seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura. Pedido de providência para avaliar a possibilidade de realizar parceria público-privada para viabilizar o alargamento de 600 metros da rodovia federal 040, entre os quilômetros 600 e 15, 606, antes do procedimento de relicitação com vista a acabar com o estrangulamento da pista. O outro requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais. Seja encaminhada à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público Federal em Minas Gerais. As notas está aqui grávida 28ª, a reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública ocorrida em 9 de 12, que teve por finalidade debater a fiscalização das rodovias estaduais, bem como a importância da realização de operações de conscientização de motoristas. Outro requerimento. Nos termos do artigo 103, inciso 3º alineado ao regimento interno. Seja encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pedido de providência para incrementar os efetivos material e humano da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. Também outro requerimento. Seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura. Pedido de providência para apurar e solucionar irregularidades apontadas pelo senhor Sandoval de Souza Pinto Filho, que se encontram consubstanciadas no documento em anexo realizado em audiência pública dessa comissão, ocorrida em 9 de 12 de 2020, durante a 28ª reunião extraordinária, que teve por finalidade debater a fiscalização de rodovias federais e estaduais, bem como a importância da realização de operações de conscientização e motorismo de prevenção em acidentes. Outro requerimento. Seja encaminhado à Agência Nacional de Transporte, TRES, a NTT, pedido de providência para regularizar os acessos da rodovia BR-040, especialmente na região do município de Congonhas, bem como proceder os estudos para implantar balanças de pesagem de caminhões na mesma região, com vista a coibir o sobrepeso de cargas nas rodovias federais que cortam o Estado. Outro requerimento. Seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, pedido de providência para realizar estudos, converso à implantação de uma rampa de escape para caminhões na BR-040 após o trecho de 5 km de descida, que culmina no km 582 da rodovia, no município de Itabirito, especialmente na curva do Ribeirão do Eixo. Ressalte-se que o trecho acima destacado é palco de dezenas de acidentes todos os anos, ceifando dezenas de vidas e em muitos dos acidentes. A causa do desastre se deu pela perda do freio do veículo, que caso existisse uma rampa de escape, poderia parar sem atingir outro veículo. Outro requerimento. Seja encaminhado à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar, pedido de providência para que seja elaborada e enviada à Comissão de Segurança Pública desta Casa, planilha contendo os gastos de cada instituição com atendimento a acidentes automobilísticos realizados em rodovias federais que cortam o Estado. Ressalte-se que deve ser realizado o devido detalhamento, apontando, dentre outros, os gastos com pessoal, hora do servidor público, combustível e manutenção de viatura, duas e quatro rodas, ambulâncias e aeronaves. Outro requerimento. Seja encaminhado à Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senas, pedido de providência para disponibilizar para o Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais duas aeronaves para busca e salvamento de acidentes em rodovias federais que cortam o Estado de Minas Gerais. Tais aeronaves serão alocadas nos municípios de Juiz de Fora e Governador Valadares, áreas que atuam ou não, que não dispõem de nenhuma aeronave para a realização de salvamento nas rodovias federais, ocasionando o deslocamento de aeronaves oriundas de outras regiões do Estado para realizar o atendimento. Outro requerimento. Nos termos do artigo 103 do inciso 3º, alineado, o regimento interno seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transporte, a NTT, pedido de providência para que realize novamente a licitação pública BR-040. Haja visto que a empresa BR-040 solicitou a devolução da rodovia. Pela ordem, presidente. Uma palavra pela ordem, deputado Arbeche. Eu queria, ao tempo que V. Exª está fazendo a leitura dos requerimentos, eu queria apresentar um requerimento que vai de encontro com as ações aqui. Nós temos o município de Campo Belo, que está entre Candeias e Perdões, na BR-354. E nós estamos vendo acontecer, senhor presidente, deputado Gustavo Santana, inúmeros acidentes, naquele trecho em especial, que vai do Trevo de Perdões até o Trevo de Candeias. Nós fizemos aqui nessa casa, no ano passado, uma audiência pública, que estiveram aqui representantes do DENIT, e de lá para cá, nenhuma providência foi tomada, seja pelo DENIT, seja por qualquer outro órgão de fiscalização. A BR-354, só a sua nomenclatura, uma BR, nós não temos a interferência do governo do Estado para nenhuma ação na BR. É preciso que o DENIT tome responsabilidade do que está acontecendo e nos ofereça um estudo daquilo que é necessário fazer para acabar com as mortes, os acidentes. Senhor presidente, na história triste da BR-354, eu perdi a única sobrinha, filho do meu irmão Caçula. na mão, corretamente, ela vinha vindo de Formiga para Campo Belo. A tal da Curva da Morte, quem vem de Formiga, ela faz essa curva da direita para a esquerda. Na mão, corretamente, um caminhão transportando pedras. Errou, foi de encontro com o carro, as pedras entornaram dentro do carro, e ela faleceu de forma trágica, o que marcou muito, não só a dela, mas muitas outras que continuam acontecendo. Então, o DENIT não pode deixar a situação da forma que está. Nós estamos sabendo que o presidente da República, deputado Gustavo Santana, estará no Vale do Jequitinhon, no dia 17. O senador Carlos Vianas já nos fez o compromisso de entregar a ele um requerimento pedindo estudo e providências. Eu gostaria, portanto, senhor presidente, de apresentar aqui, na Comissão de Segurança, um requerimento que peça ao DENIT providências urgentes para um estudo e providências do trecho que compreende o trevo de perdões na BR-381 até o trevo de candeias na BR-354. Esse local, esse trecho, tem ceifado muitas vidas e continua, agora no final do ano, sendo para todos nós um terror vivenciado, especialmente na época de festas e chuva. Então, é o pedido a esse, presidente, o requerimento, que o DENIT promova um estudo técnico para solucionar os problemas que acontecem no trecho da BR-354, que compreende o município de perdões, no trevo com a BR-381, até o trevo de candeias da BR-354. Eu queria pedir que o v. ex. pudesse ainda apreciar no dia de hoje, tendo em vista a urgência e a presença nossa, com v. ex. o deputado Gustavo Santana aqui, e o deputado Alegrilo, que é quem vai votar e está fazendo o coro dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Ok, o requerimento será apreciado de imediato. A presidência vai submeter os requerimentos em bloco, uma vez que temos que participar da reunião do bloco Liberdade e Progresso, deputado Arte Bechê. Em votação, os requerimentos. Votação em bloco. Como vota o ilustre colega deputado Alegrilo. Deputado e delegado Alegrilo. Como vota os requerimentos. Pode ser, senhor presidente. Obrigado. E um bom dia para v. ex. Bom dia. Como vota o deputado... Bom dia, Duarte. Bom dia, meu companheiro Alegrilo. Abraço. Como vota o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, deputado Gustavo Santana, vota sim. Como vota o deputado Duarte Bechê. Eu não estou votando, presidente. Em consideração, se vota sim. Então, em consideração, agradeço a atenção de v. ex. também voto sim. Essa presidência também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Deputado Gustavo Santana, deputado Eduardo Bechê, deputado Alegrilo. A audiência pública de ontem foi extensa, complexa e muito necessária. Nós temos aqui as nossas forças estaduais, bombeiro militar. Para a gente ter um exemplo prático, deputado Eduardo Bechê, o bombeiro militar de Minas Gerais, ele deslocou duas aeronaves para aquele acidente de João Molevati. Duas aeronaves, inúmeras viaturas, ou seja, todo um aporte logístico e humano que foi alocado para atender as vítimas, que são 19 vítimas fatais e inúmeras que sofreram ferimentos. Isso é para ter uma noção de uma rodovia federal, que é a 381, de quanto gasto tem o bombeiro, a polícia militar e depois vem a polícia técnico-científica, perito, médico. Exatamente. O governo do Estado pagando a conta e o governo federal, em rodovia federal, de sua competência, de sua jurisdição, não dá contrapartida. Ontem, o chefe do Estado-Maior do bombeiro militar, o coronel Erlon, esteve aqui ontem na audiência pública e trouxe a notícia que no Estado do Rio de Janeiro há uma compensação, há um repasse ao corpo de bombeiros militares no Estado do Rio e São Paulo. E Minas Gerais, o deputado João Leite lembrou aqui muito bem, o Estado do Rio tem 98 municípios, Minas Gerais, 853 municípios e 25% de toda a malha rodoviária federal cruza o Estado de Minas Gerais. Olha, vou repetir, 25% do deputado Duarte Bessi. Imagine que nós somos 26 estados e o Distrito Federal, 27 unidades da federação e 25% está aqui no nosso Estado. Portanto, eu peço à nossa doutora Harmonia que elabore o seguinte requerimento para que no mês de fevereiro a gente já comece a cobrar os resultados desta audiência pública de ontem e a aprovação desses requerimentos. Também requerimento de autorismo, deputado Sargento Rodrigues, Gustavo Santana, Duarte Bessi, Eli Grilo e João Leite. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência que seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, considerando as mortes violentas ocorridas no Estado de Minas Gerais, nas rodovias federais, considerando os gastos de recursos humanos e logísticos realizados pelas instituições Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil em atuação em rodovias federais que cruzam o Estado de Minas Gerais, considerando que 25% da malha rodoviária do país está no Estado de Minas Gerais, para buscarmos novamente a audiência pública, resposta do Governo Federal, em contrapartida os gastos que o Estado de Minas Gerais tem em jurisdição do Governo Federal. E, para tanto, requer que sejam convidados às autoridades em lista anexa. Como vota o deputado Eli Grilo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Duarte Bessi? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Importante, está aprovado o requerimento. A presidência suspende os trabalhos da comissão por tempo indeterminado.